Bom dia rapaziada, tudo bem? Rapaziada, olha só, nesse vídeo de hoje, se você está aqui, você está pesquisando como fazer encanamento de banheiro da maneira fácil, rápido e simples, ok? Então, você vai aprender a altura e que peça nós usamos aqui nesse banheiro. Mas se você não é inscrito internacional, dá um joinha e ativa o sininho que você é ativado, sabe o que acontece no botão dele. Porque quem assiste o banheiro, realmente quem aprende é eu e também é você. Tempo vídeo. Olha só aqui rapaziada, estamos com o encanamento desse banheiro aqui, ó. Vou te mostrar aqui rapidamente e vou te mostrar aí como é que nós fizemos um passo a passo bem legal, ok? Então vamos lá, vamos começar pela aqui, olha só. Deixamos aqui, ó, na ponta aqui, estamos usando tudo com peça galvanizada, aqui os joelhos, né, os joelhos galvanizados. Por quê? Quando você aperta aqui o rabicho, acaba estourando aquele ponto azul, então o joelho azul é complicado. Então, usamos aqui, ó. Esse aqui é o ponto de água do lavatório. Ele vai vir da onde, Jotade? Ele vai vir, rapaziada, aqui de cima da caixa. É a água da caixa, tá vendo só? Ele vem aí, ó. De cima aqui, a água da caixa. Colocamos aqui, ó, um T de 50 para meia. Esse tubo aqui é de 50. 50 para meia, não. De 50 para 3 quartos. Botamos aqui, ó, um adaptador com rosca. Esse resisto aqui, rapaziada, é resisto de gaveta, ok? É de gaveta, não é de pressão. Outro adaptador, um pedaço de cano, uma curva. Usando tudo curva. Isso mesmo, usando tudo curva. Para quê? Para não perder o fluxo de água e é mais resistente. Porque o cotovelo acaba trincando aqui na quina do cotovelo, né? E aqui na curva não trinca. Descemos com ele. E aqui, ó, colocamos outro T, aonde vai a água para o lavatório. E a água segue para a duchinha. Usamos um T galvonizado também. Dois adaptadores em cada lado, né? Esse T é de 3 quartos para meia. Todos prontos, rapaziada, de saída de água, 3 quartos para meia. Outra curva de novo aqui. Usamos outra curva aqui de novo. E usamos, ó, um adaptador com resisto de impressão, ok? Sempre lembrando, rapaziada, da seta. Ó, tá vendo aqui? A seta, a entrada de água é pela aqui. Então tem que seguir a seta, beleza? Usamos aqui um T misturador, 3 quartos também. Usamos aqui, ó, um adaptador. Seguindo para o chuveiro. Qual a altura desse ponto do chuveiro, já está de 2 metros e 20? E lá colocamos também um joelho, né? De 3 quartos para meia. Galvonizado. E voltando aqui, ó, para o T misturador. Outro registro de pressão também. Ok? Um adaptador. Outro adaricano. Outra curva. E subiu lá para cima que vem a água da rua. Então aqui eu não coloquei outro registro de gaveta. Não. Só deixei o de pressão aqui baixo. Para caso da manutenção da borrachinha, que sempre acaba com o tempo estragando, você fecha lá o registro na entrada de água da rua e já era, ok? Agora eu vou te passar as medidas, a altura de cada ponto desses aí. Olha só aqui, ó. O ponto de água para a pia, deixei com 70. Por quê? A pedra fica 90, então fica 20 centímetros, né? De rabichuzinho aí. E esse ponto aqui, rapaziada, está com 2 metros de altura, que é o que fecha a água aqui, ó. Que vem da caixa para abastecer o lavatório e o chuveiro. Está com 2 metros de serra disso aqui. O que é 2 metros? Que dá uma altura boa de você abrir ele aqui e fechar. Agora vamos ver a altura aqui do ponto da ducha, ok? Eu esqueci a altura. Ó, está com 24 ao eixo, beleza? 24 ao eixo. Agora aqui, ó, vamos para a parte do registro de pressão. Vamos ver que altura ele está, que eu esqueci também. Ó, 1 metro e 12 sem o piso, beleza? 1 metro e 12 sem o piso. Então, está ótimo, está no padrão aí, ó. Ali ficou com 2 metros e 20 o ponto de água do chuveiro, né? O chuveiro vai descer um pouquinho, então fica na altura exata. Então, rapaziada, aqui depois eu ponho a hidra, a válvazinha daqui, né? E ficou top de linha aí, ó. Ó, está vendo? Ficou show de bola. Agora vamos fazer a massa e vamos fazer o preenchimento aí. Vamos fechar ele aí. É isso aí, então. Gostaram do vídeo, da explicação? De maneira simples e fácil. Usamos tudo na saída de água. Joelho galvanizado e ter galvanizado. Porque quando você coloca o rabicho e a vida de ferro, e aí acaba, se for joelho azul, acaba estourando o joelho. Dá uma óbita de cabeça aí, né? Então, ficou tudo do jeito. E aqui, rapaziada, eu coloquei a duchinha do lado direito, ok? O ponto de ducha aqui, ó, do lado direito. Se você gostou desse vídeo e não é inscrito, se inscreva. Se não deu seu like, mexe o dedo dando um like. E peço pra vocês compartilhar, vão levar conhecimento a mais pessoas. Eu tô ficando por aqui. Um forte abraço. E vocês continuem acompanhando por aí. Valeu, fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.